Tem 12 processos, 4.8.500, 4.3.60, 2.15.61. Pedido de impugnação interposto pela Agroindustrial Campo Lindo, limitada, em faixa de decisão emitida pela CCE. Diretor relator, doutor André Teptoni. Por meio da resolução autorizativa 2600 de 2010, a Agroindustrial Campo Lindo foi autorizada a implantar e explorar, sob o regime de produção independente de energia elétrica, a UTE Campo Lindo. A UTE Campo Lindo é constituída por 3 unidades geradoras, tubos geradoras a vapor, com 30 MW de potência instalada, e opera em ciclo térmico de cogeração e utiliza bagaço de cana-de-açúcar como combustível, localizada nas instalações industriais da sociedade no município de Nossa Senhora das Dores, no estado de Sergipe. E por constatar o descumprimento da geradora ao dever de apresentar laço proveniente de garantia física ou contratual para atender 100% de seus contratos de venda de energia elétrica e de sua carga para as contabilizações relativas a fevereiro, março e abril de 2015, a CCE emitiu termos de notificação, 3 termos, um para cada mês. E na reunião de 23 de junho de 2015, o Conselho de Administração da CCE decidiu, por unanimidade, em deferir os argumentos de defesa apresentados pela geradora na contestação ao termo de notificação 108 e manter a penalidade. Na reunião de 21 de julho, o Conselho de Administração da CCE decidiu, também, por unanimidade, em deferir os argumentos de defesa apresentados na contestação da notificação 187. Então, é a contestação do mês de fevereiro, do mês de março e do mês de abril. E, conformada com a decisão, então, a notificada apresentou o pedido de impugnação à diretoria da ANEL. O Conselho de Administração da CCE, na reunião de 8 de setembro, decidiu, de novo, não reconsiderar as decisões, mantendo seus efeitos em caminhar os autos à ANEL. E, em 21 de setembro de 2015, o processo foi distribuído a esta relatoria por sorteio público. E, pelo despacho 3.461, de 9 de outubro de 2015, o diretor-geral decidiu não conceder efeito suspensivo requerido pela recorrente, por entender que não se estavam presentes os requisitos ensejadores da suspensividade. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, nos termos do artigo 29 da resolução 545, das decisões proferidas pela CCE, em única ou última instância, cabe pedido de impugnação à diretoria da ANEL, quando contrárias às disposições normativas vigentes, observando-se o rito aplicável ao processo de recursos na ANEL. E, sobre a tempestividade do recurso, nós temos que a decisão da reunião de 23 de junho, relativa ao TN 108, foi notificada à geradora, no dia 1º de julho, e, dessa forma, o prazo para impugnar iniciou-se em 2 de julho, que era o dia não útil. Ou seja, terminou o dia 11 de julho, que não era útil, então prorrogou-se para o primeiro dia útil subsequente. Deve-se, portanto, concluir pela intempestividade do pedido de impugnação apresentado no dia 14 de julho. Dessa maneira, não merece conhecimento o pedido de impugnação relativo ao TN 108, barra 2015. A Procuradoria já opinou também em processo de análise, no sentido de que a diretoria colegiada não deve conhecer recurso interposto fora do prazo. Sobre-se a observar que, caso a tempestividade do recurso administrativo, ele é requisito essencial para a devolução da matéria impugnada ao órgão julgador, pois, intempestivo o recurso, opera-se a coisa julgada administrativa. Entretanto, caso haja ilegalidade no processo, pode-se fazer reforma de ofício. E, no caso, como adiante se verá, não há qualquer ilegalidade na decisão tomada pelo Conselho de Administração da CCE, razão pela qual a decisão deve ser mantida. Ademais, a decisão tomada na reunião de 21 de julho, relativa ao TN 187, que foi notificada em 31 de julho, sexta-feira, teve o prazo recursal e a recorrente interpôs a produção em data tempestiva. E, na decisão também da reunião de 18 de agosto, relativa ao TN 257, verifica-se que a recorrente procurou o pedido de impugnação no dia 8 de setembro, quando o prazo recursal terminou no dia 16 de setembro. Então, também é intempestivo. Então, nesse caso, a impugnação, a contabilização de março de 15 e abril é tempestiva, apenas a de fevereiro, que é intempestiva. Isso é o que diz respeito à tempestividade. Então, preenche os requisitos de tempestividade, legitimidade e interesse, a contestação às decisões tomadas às duas últimas reuniões da CCE que tratam da matéria. E, sobre o mérito, destaca-se que, consoante adotado pela Procuradoria Federal da ANEL, no parecer 80, de 18 de março de 2014, a relação existente entre a agência e a CCE não é de natureza hierárquica ou de subordinação, pois a CCE não é órgão da ANEL, sequer integra a administração pública, ostentando natureza de pessoa jurídica, de direito privado sem fins lucrativos, nos termos do artigo 4º da Lei nº 10.848. Dessa maneira, a Procuradoria advertiu, no parecer, que, por ser expressão do exercício do poder fiscalizatório da ANEL, a eventual revisão deveria necessariamente estribar-se em uma ofensa à Constituição ou às leis, e desde que tal violação fosse aferível de plano. advertiu que o reexame das decisões da Câmara seria atividade interventiva, portanto, de caráter bastante restrito, e demonstrou ainda que o pedido de impugnação não é, segundo as lições de direito processual de fundamentação livre, mas vinculada. Vale dizer que o impugnante deve indicar os dispositivos normativos, então, violados. Exatamente nesse sentido, também é o comando da Resolução 545, em seu artigo 29, em seu parágrafo 4º, que o pedido de impugnação deve indicar os dispositivos normativos tidos por violados. E nos pedidos que foram manejados aqui na ANEL, relativos ao TN 187 e ao 257, em tudo semelhantes, a geradora sustentou que as penalidades aplicadas decorreram de atos de gestão temerária de antigos administradores da Campo Lindo, que estavam sendo administradas por pessoas sem condições técnicas e tão pouco empresariais para manter boa gestão. Argumentou que tais fatos decorriam de mal sucedida transferência do controle societário, mas que, por decisões judiciais, a administração da sociedade fora retomada pelos sócios originais que estariam recuperando a capacidade operacional da usina. Defendeu que todo e qualquer ato eventualmente imputado a Campo Lindo como faltoso, inclusive a deficiência no aporte de garantias financeiras ocorridos no passado e acompanhada pela CCE, foi praticada pelos antigos administradores. E a impugnante assinalou que, em 11 de maio de 2015, por meio do contrato nº 6741, adquirira a quantidade de energia necessária para recompor o laço da energia na CCE, razão pela qual não mais existia fundamento para a emissão dos TNs 187 e 257. Pediu, assim, um cancelamento das penalidades. Constata-se, senhores diretores, que a geradora não negou o descumprimento à obrigação de apresentar laço, sequer apontou o dispositivo normativo violado. Ao contrário, reconheceu a irregularidade e preferiu apresentar argumentação paralela que não altera a realidade da insuficiência de laço em fevereiro, abril e março de 2015, constatadas pela CCE nos TNs. Acresce-se que, nos termos do artigo 47 da Lei nº 10.406, de janeiro de 2002, que é o Código Civil, a sociedade responde pelos atos dos administradores exercidos nos limites dos poderes conferidos pelo ato constitutivo. A impugnante solicitou o cancelamento dos TNs por considerar que sanara as pendências mediante a subsequente aquisição de laço. Entende-se que tal pedido não deve ser acatado, pois a correção da irregularidade não elide a infração. E nos termos da Lei nº 10.848, do Decreto nº 5.163 e do nº 5.177, da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica e das Regras e dos Procedimentos de Comercialização compete a CCE apurar eventuais descumprimentos e, obrigatoriamente, aplicar a penalidade prevista. Não há, nas regras aplicáveis, previsão de cancelamento de penalidade em razão de correção a posterior de irregularidade. Nesse sentido, a penalidade por falta de laço são aferidas objetivamente com critérios previstos nas normas, os quais decorrem de dispositivos legais que protegem a característica basilar do setor elétrico brasileiro, o princípio de que toda energia consumida ou vendida, cedida, deve contar com o respectivo lastro, em garantia física de geração própria ou de terceiros. E, dessa maneira, julga-se que a decisão impugnada não padece de vício de ilegalidade. Assim, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 4850043602015-61, voto por não conhecer a já vista intempestividade do pedido de impugnação interposto pela Agroindustrial Campo Lindo contra a decisão do Conselho de Administração tomada na reunião de 23 de junho de 2015, conhecer do pedido interposto para impugnar a reunião do dia 21 de julho e 18 de agosto e, no mérito, negar aprovimento para manter na íntegra as decisões tomadas, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu não conhecer a já vista sua intempestividade o pedido de impugnação interposto pela Agroindustrial Campo Lindo Limitada contra a decisão do Conselho de Administração da CCE, tomada na sua reunião de número 807, conhecer dos pedidos de impugnação interposto pela mesma empresa contra as decisões também do Conselho de Administração da CCE, essas tomadas nas reuniões de número 813 de julho de 2015 e 820 de agosto de 2015 e, no mérito, negar-lhe provimento para manter na íntegra ambas as decisões. Esse era o último item, então, da pauta. Portanto, declaro encerrada essa sétima reunião pública ordinária da diretoria. Uma boa tarde a todos.